Música Fala galera, beleza? Juntos do vídeo de abenário, trazendo mais um vídeo comentado pra vocês E hoje galera trazendo mais calma Mais um vídeozinho aqui de Battlefield 4 Ó, 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 ó Ah, moleque Jogando com a AN94, parceiro Até agora não trouxe um vídeozinho ainda Com essa arma aqui, parceiro, que é uma arma nova aí Ah, meu Deus, não Calma, calma, calma Cara, não tem uma mirinha melhor pra ela, vou ver se eu Liberei uma mirinha melhor pra ela, se não tiver Eu acho que eu vou na Iron Sight zona mesmo, velho Eu acho que, calma aí E eu queria falar sobre essa arma com vocês, galera Que é uma arma muito boa, mas que Ela é bem peculiar, cara É uma arma aí que é um Assault Rifle Todo mundo tem direito a essa arma aqui Não se preocupem, não é arma DDLC É só você, ai meu Deus do céu Você não precisa nem desbloquear essa arma, se você olhar agora aí No seu Battlefield 4, você vai ver que tem essa arma Liberada pra você E como posso dizer, ela é uma arma bem peculiar, por quê? Porque ela é perfeita, né? Para médias distâncias Porém, pra... Calma aí, deixa eu só dar uma olhada aqui Nas miras aqui Ah, já tem mira já Tem até a Cobra zona aqui, ó Eu tô usando isso aqui com ela, ó Cano pesado, empunhadura angular, parceiro Eu vou até botar uma tática aqui, ó Pra aumentar a precisão dela, que o bagulho dela é precisão, irmãozão De recolho dela, você não precisa se preocupar Porque você vai jogar com ela no modo Burst Eu ia falar no bó do Murst Que porra é essa aqui? Vamos ver o que que explode aqui Que eu nem sei Cadê, velho? Ah, enfim, ó Ó O esquema dela é isso aqui, parceiro O modo Burstzão dela, ó Ela é muito boa Pra médias distâncias, cara Você dá muito dano fácil E por quê? Porque o modo dela, na verdade Não é o modo Burst, galera Eu esqueci o nome desse modo de tiro aqui Mas ele não é Burst Burst é quando dá uma rajada Ela não é rajada Elas são dois tiros praticamente ao mesmo tempo, entendeu? Não é uma rajada, irmãozão E isso que é o grande diferencial dela Isso faz com que ela seja muito boa aí Pra matar os caras Essas distânciasinhas assim, ó Tá vendo? Tu dá muito dano, ó Acertei um tiro no cara, vamos dizer assim, né? Dois Porque são dois ao mesmo tempo praticamente E deu 36 de dano, velho Dessa distância, ó Aquele cara lá também Acertei pouquinho Já deve estar ralfado, ó É muito boa, velho Ela é boa pra esse tipo de combate Agora, curta a distância Já tenho que falar logo Que vocês vão passar mal com ela, parceiro Porque o tempo Ela ainda tem tipo um esquema de tempo De tiro Ó, 69 de assist Olha que mentira essa arma, velho É muito deliciosa Pra esse tipo de distância E esse mapeio aqui Ó, ó Aquele cara longe Olha isso, velho Olha essa arma, velho Meu Deus do céu É uma arma bem peculiar Como eu disse aí, galera Pode botar qualquer cara de A EK A arma que for Que dessa distância Ele não vai matar tão rápido Quanto você mata Com essa arma aqui, velho Não adianta Eu sei que a EK Ela é boa também e tal Mas ela é boa pra curta distância Nessa distância aqui, ó Ai, calma Ó, esse cara aqui deve estar de EK, ó Por exemplo Não me acertou nenhum tirinho Vocês viram, né? Ó Já tava ralfado, parceiro Olha aqui, ó Ai Só que se o JB fosse bom, né? Tivesse uma mira decente Ajudava um pouquinho, né? Mas beleza, irmãozão Ó, tem um cara por aqui, ó Eu vi escotado aqui no mapa Tava por aqui, parceiro Que porra é essa, velho? Calma Olha ele aqui, ó Tá morto já esse cara Na moral, velho Eu acertei só uma rajada nele E esse maluco é Um tirinho e ele tá morto, velho Na moral mesmo Salvar o parceiro aqui, ó Ó Ai, meu Deus do céu, velho Caramba Bom, voltei aqui agora Com o ampliador, parceiro Eu coloquei esse ampliadorzinho É um attachment Que eu não uso muito Em arma nenhuma Não costumo muito utilizar Não porque eu acho ruim Nem nada, não Mas nesse mapa aqui, ó Com essa arma Acho que até vai ser Uma parada bacana Colocar ele Que eu vou ter uma visualização Melhor dos malucos, ó Se bem que Coloquei o ampliador Onde eu não tô muito, não Ainda não tem razão muito boa, não Ó, cabeça Cara de DMR, hein Trocando com o cara de DMR Vou ganhar, ó Tá vendo? Cara de DMR, parceiro Eu ganhei dele Dessa distância Agora, ó, Sniper Vamos ver Ó Ó É que não tem só aquele lá Ih, crashou o áudio Ah, voltou Beleza Calma Será que esse Red Glitch aqui Ah, não dá pra atirar mais, ó Desde que Dessa última atualização aí Agora não Red Glitch não funciona mais, velho Então a gente tem que sair daqui de trás Pra atirar Ó Ó, tô falando, parceiro Até contra Sniper tu ganha, velho Essa arma aqui Tá muito bacana Esse esquema aí de Tap Fire dela Então vocês podem É... Investir na precisão dela, velho A questão de usar... É... Gripe pra... Pra... Ajudar no recoil Eu acho que é desnecessário Porque o recoil dela É tranquilinho Porque você vai usar ela No modo de rajada, né, irmão? Ó Tá difícil, hein, parceiro Peguei Tô falando Tu troca com o Sniper e tu ganha, parceiro Ah, mas o Sniper não acertou um tiro Claro Tava andando de um lado pro outro Dando supressão pra caralho nele É difícil dele acertar, irmãozão Muito boa essa arma, velho Eu vou até tentar dar uma descida daqui Calma aí, deixa eu ver Tentar jogar um pouquinho mais de... Vamos dizer assim, mas... Mais perto Vamos dizer assim Curta distância não rola com ela Já falei aí Repito aqui Não rola jogar de curta distância com ela não, galera Tem que ser tipo assim No máximo isso aqui, ó Mas você também tem que tomar... Ó, tá vendo? Já tô perdendo pro cara, ó Até mesmo porque minha mira não é boa Eu não tenho uma mira muito boa Vocês sabem disso Pra jogar de infantaria Eu não sou muito bom E também porque... Tem um tempo certo pra você atirar com ela, entendeu? Ela é meio que... Vamos dizer assim Você tem que dar um step na hora certa, entendeu? Pra curta distância eu tô fazendo o seguinte Tô usando a 12 cano curto, entendeu? Então se eu vejo um cara de perto Eu troco pra 12, irmãozão Ó, tá vendo? A mira do JB é muito zoadinha, né? Esse cara aí já era pra eu ter matado ele facinho, velho Botar um cara que sabe jogar na moral de infantaria Pra jogar com essa arma aqui, mano O cara vai fazer miséria, parceiro Ó, bota a cara, irmão Bota a cara, irmão Vou salvar agora, hein Desculpa aí, parceiro Pelo menos salvei ainda, né, irmãozão? Quase que não deu pra salvar, parceiro Tive que esperar... Ai, caralho Ah, troll do caramba, velho Ó, nasci com os parceiros aqui de novo Agora eu vou tentar dar uma ruxada ali Pra ver se eu consigo dar um jeito com ela de perto Vamos dizer assim O grande diferencial dela, galera É o tap fire, como eu disse Mas se você der de frente com o cara Claro que é óbvio, né Que é melhor você usar o modo full, parceiro Full alto Calma Sniperzão lá Será que ele foi ele que me deu esse tiro? Calma, vamos procurar Beleza Se tu der de frente com o maluco Obviamente que você tem que estar no modo full alto Então é bom você também... Ó, tem dois, ó Beleza Calma Beleza, beleza Vamos dar uma olhadinha aqui Recarregar Fisca no condicionado Deixa ele dar o tiro primeiro Ó É assim que você vai progredindo pra pegar o cara Tá vendo? Tô falando O cara no... Ó, o cara tava num head glitch De sniper E eu ainda consegui ganhar dele Entendeu? Num combate de longe Então como que você me diz Que essa arma aqui não é Tipo... Perfeita pra média distância, né Parceiro? Ela é muito boa pra média distância O fato dela não dar burst Dar esses dois tirinhos só De dois em dois tiros Cara, isso aí... Perfeito, velho Gostei muito dessa arma Achei ela muito bacana Achei ela bem diferente aí Porque eu acho que se a galera Souber utilizar ela, cara Nossa senhora Vai fazer a diferença, irmãozão Calma Calma aí Vamos dar uma olhada aqui Pra ver onde os caras tão vindo Os caras vão vir com certeza daqui Porque é a base deles, ó Tá vendo? Mas também O foda dela é que esse step dela Se você erra o tempo, parceiro Ó, por exemplo Vamos mostrar pra vocês O tempinho dela é mais ou menos isso aqui, ó Ó Tá vendo? Agora eu vou clicar rápido com ela Você vai ver só Vai ter hora que ela vai engasgar, ó Ó Ó, tá vendo? Ó Dá uma engasgadinha, entendeu? Se você errar o tap dela Se você sair clicando rápido Que nem o louco Tem hora que ela dá uma engasgadinha Então você tem que dar os tirinhos Bem certinho assim, ó Ó Tá vendo? Olha que delícia essa arma Meu Deus do céu, velho Caralho, velho Eu acho que eu nunca vi uma arma tão boa Pra média distância Na classe de assalto assim, velho Ó Muito deliciosa, velho Meu Deus do céu Ah Que delícia, cara Porra, o cara me fodeu ali agora Então 10 tem essa arma, galera Ó Vou mostrar pra vocês mais ou menos Como que eu tô jogando com ela Quando eu jogo, né? Ó Eu boto assim no modo full, né? No modo full alto Beleza Isso aí é ela no modo full alto E Vou jogando com ela no modo full alto Tá ligado? Se eu vejo que o cara tá um pouquinho longe Eu boto no tap fire Parceiro Eu acho que o nome é tap fire Acabei de falar o certo, hein? Ó Esse cara aqui, por exemplo Eu já mato com tap fire, ó Aí você pensa Mas é muito complicado Ficar trocando toda hora Cara, pode ter certeza Viado, mano Esse troll de novo Mano, eu não acredito nisso Boa, parceiro Boa Você pode ter certeza, galera Garanto pra vocês Vocês se acostumam, velho Eu me acostumei Vocês se acostumam também A ficar jogando A trocando toda hora Isso que eu tô querendo dizer Que vocês se acostumam, ó Tá no modo full alto agora Vou pegar o trollzão aqui Olha que arma deliciosa Meu Deus do céu, velho Ah Ah Caralho, velho Pelo amor de Deus também No bem agora, hein? Mas tranquilo A gente vai pegar esse maluco mesmo assim, ó Deve vir um pra cá, ó Se ele não veio pra cá Ele tá ali atrás, parceiro Calma Vamos atrás dele Vamos atrás dele Olha ele aqui, ó Falei Vai botar a cara, ó Bota a cara, bonitão Vai botar não? Ai 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 Bota a cara Bota a cara Ai Mano, não matou, velho Vai morrer agora 94 de assist, velho Caraca O cara tinha que botar a cara Um pouquinho pro lado só, mano Vocês se acostumam, galera Tô falando sério Pode, pode, pode Confiar no JB aí Esse negócio de ficar trocando aí Ó, agora eu tô no modo full alto, parceiro O cara tenta subir aqui, ó Mas só um tecão Dá munição aí, irmãozão Munição Ó, preciso de munição Cadê? Munição, irmãozão Munição, irmãozão É ruim que o cara vai dar munição aí É ruim, parceiro Calma Ó, 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 ó Cara de DMR de longe Vamos ver se a gente consegue trocar com ele legal Ó, cadê? Ai, ai Cara do lado, velho Nasci agora aqui na delta, parceiro Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui, ó Tô no modo full, como vocês podem ver Ó, apareceu o cara ali, ó Tá meio longinho Já bota no modo tap Calma, JB Calma Ó, espera ele botar a cara, ó E troca com ele, parceiro Vamos trocar na moral Quero ver, parceiro Quero ver, irmãozão Nessa distância aí tudo bem Que nessa distância aí Ela não é tão melhor assim que as outras não, parceiro Ó, matei um cara ali, velho Deu hitmark amarelo, mano Por que quando ganha aqui Ó Ai, meu Deus, caralho O cara do lado aí, gente Pelo amor de Deus Agora revive, revive, parceiro Isso, vamos rever Vamos rever Ah, que susto, velho Pra mim não ia me rever, não, mano Agora sai, JB Sai daí que os caras estão atacando o morteiro, irmão Calma E é isso aí, parceiro Daquela distância ali que a cara estava Ela não é tão melhor assim, não Entendeu? Na verdade não é a melhor, não Pra esse tipo de distância, não Ela é boa pra esse tipo de distância aqui, assim, velho Ó O cara longe mesmo, meu amor Você bota um Ó Troca com um snipão assim, ó Deixa ele botar a cara de novo 53 de assist que eu ganhei Porque Deu um daninho bacana nesse Esse cara tá em cima ou tá embaixo, velho? Mentira que esse cara tá embaixo Duvido Tá embaixo, velho Caralho, mano Bem que eu estranhei, pô Tô vendo que não tem ninguém do meu time em cima, velho Embaixo, quer dizer Só tem gente do meu time em cima, pô Ó, 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 ó Calma Ó Modo rajada Calma aí Tenta pegar mais os carinhas aqui 50 tickets pra acabar O cara aqui do lado já também Bota no modo full Ah, não acredito nisso, velho Porra Já tinha puxado a 12 cano curto, velho Bom, 22 tickets pra acabar a partida aí 20 agora Tô fazendo uma finalizaçãozinha aqui, galera Espero que tenham curtido esse vídeo aí Se gostaram, dê seu like, seu favorito O que vocês quiserem fazer pra dar aquela força Já vai tá ajudando muito mesmo O JB fica muito agradecido, galera A todos vocês Só de estar assistindo esse vídeo aqui Já é uma grande ajuda E eu já agradeço muito a cada um de vocês, parceiro Já entra assim, irmãozão Soldado abatido, hein Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Calma Calma Quem tava me atirando? Cadê o cara que tava me atirando, velho? Tá em cima? Ou tá embaixo? Ai, velho Para de jogar morteiro, mano Deixa Acaba logo a partida Acaba logo a partida Acaba a partida Você que vai acabar agora Vai, vai Beleza O cara sumiu simplesmente Não sei o que houve Desistiu de mim E é isso aí, galera Espero que tenham gostado desse vídeo Se gostaram do seu like, seu favorito O que quiser fazer pra dar aquela força Já vai tá ajudando muito mesmo Só de estar assistindo Já é uma grande ajuda Se quiser montar o PCzinho Como eu sempre falo aí pra vocês Estúdio PC, irmãozão Melhor preço, melhor atendimento Os caras são foda Os caras são foda O atendimento é foda, irmãozão Com certeza vale muito a pena Vocês darem uma conferida aí Na Estúdio PC Antes de montar seu PC Dá uma conferida nos pesos dos caras lá Dá o site E o canal deles aqui na descrição No canal deles Vocês conseguem acompanhar aí As montagens de PC Os PCs que eles montam Eles colocam lá Mostrando a montagenzinha padrão deles Show de bola lá Faz teste de placa de vídeo Processador De setup Unboxing Uma porrada de coisa bacana E no site Vocês conferem os PCs, parceiro Vários PCs Pica lá Vale muito a pena conferir Dá uma olhada aí Na descrição Que talvez Seja uma boa pra vocês Se quiser montar um PCzinho, parceiro Beleza? Então é isso Muito obrigado Ah, não se esquece de assistir esse vídeo Aquele abraço Fui Tchau 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 Tchau